TeamSpeak, nossa, mais um russo. TeamSpeak, CSL, não sei o que, 18 anos. 18 alguma coisa aqui, ó. Chupou, que isso? Ah, esse caso, taxa cada coisa. Vamos ver de cara que é. Caralho, cara, tem até intro, doido. O time chama DMR. Russo, provavelmente, né? Apesar que não tem ninguém com a bandeira da Rússia aqui. Que time que é esse aqui? Estão disputando a final da PMPL Europa. Estavam, né? Porque acabou, não acabou? É Demwerte o nome do time. Por isso que é DMT. Aquele 18 ali, então deve ser 18 kills, né? Nossa, mas que estranho, ele tirou a boide e colocou ali em cima. É estranho, velho. Tinha um aplicativo que fazia isso no celular. Deve que ter feito isso. Nossa, que estranho, cara. Eu tô agoniando com esse negócio. Pode avançar um pouquinho? Você quer partida de PMPL? Tá aí, é céu. É, é um camp grande lá, então. Até 4K? Já tá? Ok. Mas não tá em 4K. Tipo, a qualidade foi renderizada nessa resolução. Mas o vídeo não tá com a qualidade tão boa assim. Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Domingo. Bichão, ligou o foda-se, velho. Não. O cara meteu o foda-se no frontola, velho. E ele já chegou dando capa no maluco E ele foi? Ele não foi? Ele tinha três Ele foi Ele foi Ele foi Está sem bala viu, não sei se te avisaram, e tu não recarregou a tona, pessoal. Boa, e as balas agora, 49. Olha aquele poderzinho do Bomberman, joguei muito o Bomberman, cara, joguei muito o Bomberman. Ele está de botinha, pô, ele foi pegando as botinhas, fomentando a velocidade. Nossa, Bomberman, mano. Caralho, aí tu buscou, hein? Aí tu buscou, hein? Tu foi lá embaixo buscar. The big referência. Cara, eu zerei um que eu fiquei muito feliz, velho. Não é porque eu zerei como amigo meu. Nossa, que saudade dele. Contar uma curiosidade para vocês enquanto a tablet está parada aí. Já, 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 já reagei com a hunt dele, não, né? Dois botões atirados na esquerda. Tá, peraí, 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 peraí. Contar uma curiosidade para vocês. É... Uma vez, meu amigo meu, a gente conseguiu hackear o Nintendo, velho. O que a gente fez? Cover inteligente. Cover inteligente. Ele conseguiu ficar cover para os dois lados, velho. Uma vez, eu e um amigo meu não hackeou o jogo. O que aconteceu? O Super Nintendo, ele não tinha memory card, né? Memory card veio só no Playstation 1. Ai. Hum, vai bater. Então não tinha memory card. Então não tinha como você salvar o jogo. O Mario, por exemplo, tinha um bagulho no Mario que é o seguinte. Se, por exemplo, se você reiniciar o jogo, tudo que você estiver jogando, você consegue continuar. Se você reinicia, cai energia. É... Sei lá. Acontece alguma coisa lá, você consegue voltar onde você estava. Só que se você deixa o videogame um tempo desligado, quando você liga de novo, ele zera todo o seu... Todo o seu bagulho. Tinha isso no Mario, né? Aí eu estava jogando em casa com um amigo meu. Só que em casa eu nunca podia jogar o videogame no que eu quisesse, né? Aí na hora que nós estávamos indo bem nas missões, nós tínhamos chegando na missão da floresta. Minha mãe... Ah, gente, esse negócio aí... Sem energia. Vai estragar a televisão. Sempre uns argumentos nada a ver, velho. Aí, né? Falou assim... Mano, vamos fazer o seguinte. Vamos jogar na tua casa. Aí nós falamos o seguinte. Você vai lá na tua... E nós moramos de frente em uma casa. lá pra outra, né? Aí nós pensamos assim. Mano, vai lá na tua casa. Liga o videogame. Deixa ele ligado no canal certinho, que geralmente pegava na Globo, que era o jogo. Deixa o videogame ligado. A gente vai tirar a fita. Você deixa os dois portão abertos. Você abre o meu e o teu. Eu vou pegar a fita, sair correndo, encaixar no teu videogame lá na tua casa e, né, vai ligar. Ô, foi desfeito, velho. Nós pegamos a fita, saiu vazado, correndo. Chegou na casa dele, ligou o videogame... Ligou não, né? Colocou a fita e já deu o start, ele rapidão. Aí o jogo foi, reiniciou e tava salvo, velho. Hackeou, eu não entendo. E deu certo. Nossa, nós fomos muito felizes, velho. Depois disso, nós não passamos muito pra frente da progressão do jogo e morreu. Parou de jogar, né? Mas nós jogamos muita bola. Nós jogamos muita bola. Tinha outros jogos que tinham password, né? Você anotava o password. No de futebol mesmo, você podia anotar o password que ele voltava a você na mesma liga. Se você estivesse jogando a semifinal, você anotava o password da semifinal, aí depois você podia digitar o password lá e você ia jogar de novo aquela semifinal. Era top. Aí depois o memory card veio aí e passou uma válmuda. Enfim, curiosidades aí. Tirei até o foco do reato aqui. Vambora. 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 Cancela. Oxe, ele nocou um. Oxi. Meu Deus, esses caras, velho. Demorado, hein, mano. De campeonato mesmo. Você vê que ela demora muito pra fechar, né? Passando... Cuidado. Cuidado. Estou 16 de chique. O botão é tudo pra cima. O botão de pulo, o botão de deitar. Olha onde ele entorta. É tudo pra cima, louco. Você tá perdendo arremessável, mano. Você tá pulando e tacando num time totalmente errado, louco. Ele perdeu quatro arremessável nisso. Nossa, ele tá com 34 balas, velho. E ainda pegou, pegou duas skills ainda com aquelas 40 balas. Fica dizendo, gente. Tá dando uma nova, tô curioso? Cuidado! Cuidado! Marque de localização. nene, 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 você vai pê, precisa de proteger Você tem vocês que eu pê, não Eu ver a gente não quer que eu pê Não. Eu não sei se pê Eu, aqui, 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 aqui Zadrante eu vou pê, aqui, depois? Você vai pê, eu vou pê, aqui. Eu vou pê, para o seu carrinho. Eu vou pê, aqui, ele não me pê não pê, então, ele já vai pê, Mas como não, não você vai pê a nossa. Então vamos pê. o cara jogou no meio da safe picha louco toma ganho no pé então nossa tem um nossa tem cinco mandar de caralho como é que play sofrida de lute velho eu não o pré-cine que eu não tenho eu tive duas caixas ele está na frente dele ele está na frente dele ele está na frente dele eu não vou para trás ele está na frente dele eu não vou para trás eu estou jogando eu estou jogando nós dois nos derrotados não eu estou jogando Boa Caralho, limparam já do nada Ele nem nocou o cara direito Ele já não vai nem lutear Pra pegar a cura, ele já tá indo pra cima do cara Toma Que playzinha sofrida, viu Ah, e ele matou a Exo Ele matou a Exo Exo o quê? Exo... É ESC? É um quê? É um quê? Mas é o time Que não reagiu ontem, não foi? Partidinha de campeonato, a ESL Lá fora tem muitos desses campos da ESL Pegaram 12 Foi 18 mesmo Assim, playzinha não teve Muita coisa de tipo Nossa, que coisa Mas tem que levar em consideração Que é uma play de campeonato, né? 18 killzinha, pá Jogando com os times de coisa A ideia Que eu tô entendendo do Castro É pegar, por exemplo O que você tá fazendo, né Castro? Você tá pegando os times Que geralmente estão jogando os campos lá de fora Os que estão brigando por título E você tá mandando as plays Desses times, é isso, né? A gente pegou lá O MVP da Europa Aí você pegou o time da Europa O cara lá de uma play dele E mandou pra mim Depois você pegou O MVP dos caras que ganhou A PMP da Europa Aí você mandou Isso aqui era um dos times Que estavam brigando, então Entendi Entendi É aquela playzinha aqui, né? A safe e tudo vai contribuindo Pra tu ganhar, né? Uma play dessa aqui Difícilmente você perde, cara Tudo dando certo Mas playzinha boa Playzinha boa AnominpoBG O nome dele é Joe Tamo junto, Joe É tu mesmo? É tu mesmo Tamo junto, hein? É nó, meu querido Ah, estão brigando Aquele que não assistiu Foi o quê, pô? Aquela final lá Não era PMPL Europa? Aquela era o quê? Times PMPL Estão brigando Vai ocorrer dia 11 Então a PMPL não acabou ainda lá Eu achei que tinha acabado, pô Europa East Ah, eles dividem por duas regiões, então Tem duas regiões O Vitor foi campeão de uma região Então agora estão nas finais de outra Entendeu Entendeu Entendeu, entendeu Da hora Vai ter Vai ter Europa Estilo Américas agora? Top Top Vamos conhecer no mundo aí do PMP, né? Querendo ou não Né?